Sejam todos muito bem vindos, eu sou o Strovi e vamos a mais um tutorial, eu no vídeo de hoje, Flix. Vou te ensinar a flixar forte e os conceitos que os profissionais usam para não errar seus flix e serem mais consistentes. Isso aqui já aconteceu com você? Você vai entender o porquê que isso está acontecendo e como corrigir isso agora. Antes de tudo, peço que se vocês gostarem do vídeo, rapaziada, peço que deixem o seu like aqui e se inscrevam no canal, que isso me ajuda demais. A primeira etapa para você ter um bom flick são os domínios. A primeira coisa que você vai ter que saber é dominar a bola em cima do seu carro. E isso vem com muito treino e prática, mas eu vou dar algumas dicas para te ajudar e facilitar o seu domínio. Aqui com a bola em cima do seu carro, vamos tirar a balquinha e olhar para esse círculo em branco no chão. Por ele, vamos nos posicionar com o carro para que você não fique perdido e tenha melhores referências. Caso você não saiba subir a bola ou colocar ela em cima do seu carro, existem apenas duas regras. Uma se a bola estiver parada ou muito lenta e outra se a bola estiver vindo na sua direção ou na direção contrária muito rápido. Se ela estiver parada, é só ficar embaixo dela e acelerar. Assim, automaticamente e naturalmente ela vai subir para cima do seu carro. Já se a bola estiver indo para frente, você pode entrar na frente dela para fazer ela subir. A partir desse momento, pode seguir com o seu domínio normalmente. Então, a partir do momento que você colocar a bola em cima do seu carro, treine o domínio. Mantenha a bola dominada. Vá rápido, depois freie. Pegue o jeito. Comece a pular, depois você dominar, sem deixar a bola cair. Assim vocês vão masterizar o domínio de vocês. Já estou preparando aqui para o canal um vídeo sobre domínio, tá? Então, vai ser um vídeo bem completo, um vídeo bonitinho, para que vocês consigam entender todos os conceitos do domínio. Porque sem o domínio masterizado, vocês não vão conseguir flicar direito. Agora, a segunda etapa é o lugar onde a bola deve estar em cima do seu carro para acertar o flick. Então, eu vou usar aqui de base o flick diagonal, que é o mais comum e o padrão como exemplo. Eu vou usar um padrão do flick diagonal porque existe um negócio que eu chamo de spots, que é o lugar onde o seu carro e a bola devem ficar. Esse spot depende muito do flick que você quer fazer e da velocidade que você está para você acertar o flick. Porém, como o flick é na diagonal, é um flick padrão, geralmente, grande maioria dos flicks vão usar esse mesmo spot. Fechou? No flick diagonal, vamos estar exatamente como na imagem que aparece para vocês. Com a soda de trás do carro para fora da linha da bola e um pouco para o lado, do contrário de onde a gente vai flicar. Ou seja, se a gente vai flicar para a esquerda, a gente tem que estar um pouco para a direita. Percebam que meu carro não está totalmente alinhado como eu falei para vocês, ele está um pouquinho mais para o lado. Isso porque a gente vai flicar para o outro lado, certo? Fazendo uma espécie de estilingue com a parte traseira do carro. Então, na velocidade certa com o spot certo, o flick sai sem problemas. Uma dica para vocês quando forem pular. Acredito que todo mundo saiba, mas existem alguns níveis de pulo dentro do jogo. Então, pressionando o botão de pulo rapidamente, o pulo sai bem baixo. E segurando o botão por mais tempo, o pulo sai muito mais alto. Quando a gente vai flicar, a gente não pode segurar por muito tempo esse botão, senão a bola pode escapar demais. Combinado? A terceira etapa e última é a velocidade. Como expliquei para vocês no meu último vídeo de chute, a velocidade do seu carro e da bola são somadas. E se na mesma direção, o flick vai muito mais rápido. No flick, queremos acelerar a bola como uma forma de explosão. Então, devemos manter a bola e a velocidade do seu carro sempre baixa. E acelerarmos somente quando formos realizar o flick. Isso vai fazer com que a bola consiga ser explodida com maior força. Então, sempre carrega a bola lenta, bem lentinha mesmo. Bolas rápidas sairão com o flick fraco ou até mesmo muito baixo. E pronto. Com isso, você já consegue fazer os seus flicks por aí. Mas a gente também tem vários estilos de flick, rapaziada. Então, cada um deles vai ter um spot de onde a bola e o seu carro devem ficar. E a velocidade também. Então, vocês devem ficar muito atentos quanto a isso. Temos o flick 45 e o 90 flick também. Que basicamente tem o mesmo spot, velocidade, diagonal que eu acabei de mostrar. Somente vai mudar os movimentos que a gente faz. Então, por exemplo, no flick 45 a gente vai pular um pouco curto. Levando o carro mais ou menos a 45 graus. Por isso o nome do flick. E flicar com o analógico na diagonal para trás. Ao contrário do lado que o seu carro está. Então, se ele está com a ponta da frente para a direita. Vamos colocar o analógico da diagonal na esquerda, embaixo. E a gente flica e o flick vai sair sem problema. O flick 90 a gente vai pular um pouco mais longo. Para dar tempo do movimento completo. Chegar até 90 graus. E a gente vai flicar na diagonal embaixo. Também do lado contrário. Seguindo a mesma regra do flick 45. Sai de flick. Onde é feito usando o pulo lateral. O spot deve ser bem nas beiradinhas da bola. Acompanhando as linhas do chão. E flicando e colocando o analógico totalmente para o lado. Backflip. O spot deve ser bem mais para frente. Só das traseiras basicamente no meio do círculo. E flicando e colocando o analógico para trás. A gente tem algumas menções honrosas também. Para o jazer flick. Breeze flick. Class flick. Must flick. Que seguem mais ou menos o mesmo padrão. E o que muda vai ser o movimento de cada um deles. Rapaziada. Resumidamente. Para você que ainda não conseguiu entender. Para você flicar. Você tem que estar com as duas rodas traseiras. Para fora do círculo branco. Ok. Com a velocidade baixa. Tanto do seu carro. Tanto da bola. E aplicar o movimento do flick. Resumidamente é isso. Tá. E bom. Esse foi o vídeo de hoje. Gostaram rapaziada. Se sim. Eu peço seu like e sua inscrição. Que me ajuda e fortalece demais aqui no canal. Então. Eu também faço coach. Tá rapaziada. Então se você está preso em algum rank. E não consegue subir de jeito nenhum. As vezes o que você precisa. É de alguém que consegue te dar o caminho. E te mostrar exatamente o que você está fazendo de errado. Caso não tenha interesse. Pode entrar no meu discord. Que tem tudo explicadinho lá para vocês. É isso rapaziada. Um abraço quente. E tchau. 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 Tchau.